Canal Rian Mix CDS Vamos lá, começou! Jota Som Caminhão Predador É pancada, mano! Assim! Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Ela já falou Arthur E aí meu parceiro Gomes aqui É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduzo das poderosas Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor Luís Que deixa elas à vontade Pra fazer o striptease Vai pra mim E a gente Vai começar a chitar sim Veste vando a bebida Eu quero saber se aqui tem gente do Pai Sandu aí Por favor Tem alguém do clube do remo aí Bora começar Bora, bora começar E eu descei E eu descei E eu descei Fala pro mim Vai, 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 vai Eu quero ver Aê, eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é essa festa Chamei Gabriel Saúde E invadimos de pedaço E com uma boa Cheguei Cheguei Gabriel Saúde já chegou Cheguei E aí Gabriel Saúde Cheguei Cheguei Oi Cheguei Meninas vem Uma por o Meu vou escolher Quem vai me dar Meninas vem Uma por o Meu vou escolher Quem vai me dar Jotação Predador Jotação Já levei uma pro quarto Nem sabia quem era a gente Tomou só tapa na cara E saiu o Correia Quente Tomou só tapa na cara Ah, desgraçado Tomou só tapa na cara E saiu o Correia Quente E aí se eu te contasse Você não acredita nas ideias Comi a dona da festa Era aniversário dela Comi a dona da festa Era aniversário dela Comi, bebi Transei, não gastei Fala pro mim, vai Comi, bebi Transei, não gastei nada E o melhor de tudo É dar rasteio uma pra casa Fala, meu parceiro Caco Outlet Fechado com a resenha Caco Outlet Fechado com a resenha Mais estourada do estado E o meu parceiro Grilos Barber Grilos Barber Fechadão com a resenha Fala, meu parceiro, MB Boutique do MB A loja que veste a galera Do Rock Doido Do Rock Doido Em Moana Assim, ó Peraí, peraí, peraí Essa busca Tá fazendo o maior sucesso Do Tic Toc Mas a gente tem que abraçar Toda a galera Que tá fechado comigo JBJ Multimarcas A loja que coloca você No estilo Viva parceiro Viva parceiro Fernandinho Viva parceiro Viva parceiro Alassi DJ Gabriel Sound Fechado com o Alassi Souza A Portas Online É aqui Viva parceiro JP JP Homem do Cora Nadalinho JP O mídia do caminhão Jota Sou um predador Bora liberar Mário C3 J J J MC Menor DR Vai segurando Bora começar 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver, tu abre uma balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas Piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste Vamos pra Poticabana Fica risco Se você sabe tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançar dor de cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver Tu abre uma balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver Tu abre uma balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora o lança Vai, vai! Toda noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com essas amigas piranhas As suas melhores assim Se envolver Se envolver Tu abre uma balança Brota lá em casa Com essas amigas piranhas Pareceria Fala meu parceiro louro O rico O Alessandro De nova esperança Do Pirinhar Vai segurar Um abraço pra vocês Viu? Valeu! Tá todo mundo DJ Gabriel Saldi E da mãe Vai Gabriel Saldi O que você está desconsiderando o nego O que você está desconsiderando o nego Gabriel Saldi é a cabeça de gelo O que você está desconsiderando o nego Esse viz está desconsiderando o nego O nego é a cabeça de gelo Mikasso e Rabunas 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 Vamos assim! E a galera do Novo Horizonte! Eu não vim pra mim O festival da primeira Eu vim para conquistar Que coisa, hein? Eu não vim pra mim Eu vim para conquistar Gabriel Saldi Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Bora começar! Bora começar! Bora, bora começar! Agora eu quero ver papai! A galera do Novo Horizonte É só as melhores! As principais assim! Vem! 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 O Inconfrutível de Gabriel Saldi! É pra quem sabe Bora, Gabriel Saldes Fala, galera, buchinho do MB Fala, Arthur Eletro Arthur Eletro Bora, bora Só quem sabe dançar o Revisão aí Me too O Pato Everybody telling me too O Pato Everybody telling me too O Pato All over America O Pato Everybody telling me too Yes, everybody telling me too O Pato Everybody telling me too O Pato All over America I want the whole wide world to know That Pato Bantan is on the go Just like a tree that clans Because of a water DJ Gabriel Saldes Não pode esquecer Do meu parceiro Alex Ladugui, a continente O representante do Peru As melhores marcas de roupas E bosqueiro Tamo junto Tamo junto, brother Gaco Outlet Fechado com a resenha mais estourada do estado E claro Que o Gabriel Saldes não pode esquecer Sempre fechado O meu parceiro Rafael MB O homem que comanda, mano Boutique do MB A loja que veste a galera do rock Doido em Moaná E a galera vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando E bota pra dançar Que o bagulho tá doidão E vai comigo Desse jeito Desse jeito E bora Bora Vai Vai Vira, vira Vai Toca, toca, toca Toca a pisadinha Toca pra galera Vai Gabriel Saldes E vai tocando E vai tocando Toca a pisadinha Vai Toca, toca Toca, toca, toca Vai tocando Vai tocando Vai, vai Vai Fala meu parceiro Fernandinho JBJ Bulti Marques Homem do Homem do Mosqueiro E tamo junto E aí Fernandinho Seu chá do pai Pra cima JBJ Multimarcas E aí I'm supposed to be E o tamanho J J Solu Assim ó E aí Cadê o grito das gostosas Cadê o grito das gostosas aí Cadê o grito das gostosas Cadê o gritinho das virgens Agora sim, vendo Joga a mão pra cima Todo mundo Tem mulher roleira aí Cadê o gritinho das virgens Tem mulher roleira aí Será se tem, será se tem Agora é o seguinte Agora joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Vamos embora, moçada E dá-lhes onde quero É breguer o amor É que brisomante Se son que eles son Acustionando o seu amor Se é o que eles son Será parte, será amor Só não se tem, será que eles son Será parte, será amor Só não se tem, será amor Vai deixar tudo que me é lado Se isso que eles son O poder do dever Vamos embora, que é só Ela amanhecer Essa noite DJ Gabriel Saldes Cadê a mãozinha lá em cima Coloca a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Cadê o gritão de Teixeira de Freitas Quem já curtiu essa festa de tradição Aqui que é o festa da pimenta Faz barulho Se der para no O Pregador Vai, vai, vai Vai, vai, vai E a galera que vai, vai, vai Joga tudo pra cima Que eu quero ver E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto